Oi gente, olha só que chegou, alguns pedidinhos da Natura, então vamos estar conferindo. Queria saber como está o humor de vocês, porque como hoje é dia dos namorados, essa caixa está repleto de amor, de humor, então espero que o seu dia fique leve, cheio de humor, tá bom? Vamos lá então conferir. Esse primeiro pedido, olha só, óleo SEV, amêndoas marcantes, vieram duas unidades, aqui um biografia, desodorante, antitranspirante, rolon, invisível. Veio também aqui, o sabonete, frutas vermelhas, duas unidades. Vamos para a próxima caixinha. Essa é a segunda caixinha, olha o tanto de humor, né? Humor salto alto, humor de salto alto, olha só, a caixinha como é linda. Traje completo e nós dois no lugar certo. Foram seis unidades, duas, três, quatro, cinco, seis unidades, então, do humor de salto alto. Vamos para a próxima caixa. Nessa caixinha agora, espero que tenha bastante humor também, olha só. Bom, então vamos conferir, né? Os humores. Aqui o... Pitadas de humor, olha só. A vida é mais divertida, com uma pintada de humor por cima, uma pitada. Caixinha é laranjinha, foram duas unidades. Aí, duas unidades também do humor próprio, em um relacionamento sério comigo mesma. Aí, para as pessoas solteiras, que vai passar esse dia de namorado solteira, né? Humor próprio, foram duas unidades também. Aqui o dose de humor. Tudo fica especial com a dose de humor no final. Vamos lá, a caixinha rosinha. Foram duas unidades dela também, tá? Dessa dose de humor. Curtidas de humor. Tem like que a gente ama. Caixinha roxinha. Foram duas unidades também, tá? Aí, aqui tem o humor da minha vida. Que é a caixinha azul. E todo mundo perdido. E a gente se achando. Que massa, né? Eu acho esse humor bem divertido, bem descontraído. Para presente, maravilhoso. Assim, para presentear, né? Vende bastante. São perfumes, assim, geralmente doce. Olha só o Química de Humor. É uma cor roxo escuro. Para vinho. É fórmula secreta. Amor e humor. Na mistura certa. Foram duas unidades também. Olha só. Aí teve o Beijo de Humor. Que foi o último lançamento, né? Beijo perfeito. É beijo do nosso jeito. É um vermelho alaranjado. Meio pra vinho também. Foram duas unidades, tá? Dele. Do Beijo de Humor também. E o queridinho da mulherada. Meu primeiro humor. Previsão do tempo. Frio na barriga. Olha só. A caixinha vermelha. Também foram duas unidades. Aí veio aqui a amostra do Revelar. Do Ecos Alma. O Espaço Natura. Do ciclo 12. Dia dos pais aí, já. A Minha Natura. Do ciclo 12. Veio aqui batons. Faces. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Rock in Red. E o Pink Paradise. Então essa foi a abertura de caixa. De algumas caixas que chegaram. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu comentário. Do que você mais gosta. Qual humor você mais gosta. E até a próxima. Beijão e tchau, tchau. E aí